O projeto se deu a partir de organizar o espaço escolar. Então foi necessário motivar os professores, motivar os alunos com uma escola de qualidade, com atividades de trabalho à música, dança, teatro, as plásticas. É um projeto maravilhoso. A boa administração é isso, pegar o que já tem e melhorar, acreditar naquele projeto e transformar ele em algo melhor e maior.